2 bilhões e 700 milhões de reais. Este vai ser o orçamento do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo ministro da pasta. Raul Jungmann também apresentou a nova equipe que vai trabalhar com ele, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional de Segurança Pública. Eu creio que a nossa grande tarefa é levar a universalização dos direitos à segurança. Nós conseguimos, muitas vezes precariamente, com dificuldade, mas ter um sistema único de saúde e na Constituição Federal a universalização desse sistema e desses direitos devidamente assegurada, ainda que com problemas, ainda com precariedade. Nós conseguimos, ao longo de muitas décadas de luta, mas universalizar também, pelo menos, o ensino fundamental do nosso país. Nós não conseguimos, até hoje, universalizar os direitos à segurança. E esse trabalho, os que fazem, e esse ministério, eles são um passo nessa luta, repito, pela universalização dos direitos à segurança de todos os brasileiros e brasileiras. No meu modo de entender, e como diz a Constituição, esse é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos e de todas. Nesse sentido, antes de abordar os pontos especificamente do nosso Ministério, eu gostaria de dizer que amanhã o senhor Presidente da República estará recebendo os senhores governadores de todos os estados brasileiros e que, portanto, os números dos recursos adicionais, dos recursos que venham a ser inicialmente aplicados na área, eles estarão, evidentemente, sob a responsabilidade e o anúncio do senhor Presidente da República. Não me cabe, como ministro, assumir um papel que é central e que compete ao Presidente da República. Eu falarei aqui sobre alguns recursos, mas aqueles realmente que implicam o maior empenho em termos orçamentários e outros ficarão a cargo do senhor Presidente da República, portanto, faço esse primeiro aviso. Em segundo lugar, entendo e repito que, se é dever do Estado, é fundamental a participação da sociedade. Nesse sentido, além do governador e ainda na esfera pública, na próxima semana estaremos convidando todos os prefeitos de capitais para discutirmos a participação das capitais, das cidades da região metropolitana nessa cruzada para universalizar os direitos à segurança. Isso reveste de muita importância porque o constituinte de 88, ele não incluiu os municípios, as capitais, no sistema de segurança pública. E eu não tenho dúvidas de que, em termos majoritários, a nossa população vive em cidades, particularmente nas capitais e regiões metropolitanas. Disso derivando uma exclusão que não se justifica, até porque a contribuição a ser dada pelas nossas, sobretudo, capitais e regiões metropolitanas, ela é extremamente importante no combate ao crime e nos direitos à segurança. Só para dar uma ideia aos senhores e senhoras, as guardas municipais hoje no Brasil somam mais de 90 mil homens. e isso pode se dar como exemplo do papel e da significância que tem o envolvimento, o envolvimento das nossas principais cidades na busca da universalização dos direitos à segurança. Além disso, pretendo bater as portas de todas as entidades e associações da nossa sociedade, convidando-as, convocando-as a participar desse esforço pela universalização dos direitos à segurança. Iniciarei na próxima semana pela CNBB, já que nesta semana não será possível. Além disso, a mesma atitude vou ter com relação a todas as entidades empresariais do nosso país. Quero ver se as convido a participar de uma ação empresarial pela segurança. E nesse sentido, quero dizer que contarei com a colaboração do doutor Armínio Fraga, que irá colaborar conosco, já se decidiu a apoiar e nos assessorar nessa área. A mesma coisa farei também com relação em outros níveis e relativamente aos problemas que nós temos em termos de fronteiras. Ainda nesse mês, espero realizar aqui no Brasil um primeiro encontro de todos os ministros de segurança de todos os países da América do Sul e, se não for possível, pelo menos de todos com os quais o Brasil tem fronteira. Acredito eu que a América do Sul hoje, que tem no avanço da criminalidade, sobretudo na criminalidade transnacional, um dos seus flagelos está a demandar uma autoridade sul-americana de segurança. Mas isso, obviamente, é uma proposta a ser lançada aos representantes desses países que aqui vierem. Isso porque, se o crime se globaliza, se o crime se transnacionaliza, já não é possível enfrentá-lo apenas no espaço nacional. Nós precisamos de cooperar, de compartilhar, de harmonizar as nossas legislações e termos uma atuação conjunta. Além disso, quero dizer também que estive hoje com o senhor presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e consertamos de nos reunirmos para avaliar o conjunto de propostas que vem sendo coordenada pelo ministro Alexandre Moraes e que, em breve, creio eu, inclusive a proposta do Sistema Unificado de Segurança Pública, estará chegando ao Congresso Nacional. E, por fim, participei hoje pela manhã da minha primeira reunião de trabalho, depois de ter assumido, no Conselho Nacional de Justiça, a convite da sua presidente e presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, onde foi apresentado o Banco de Informações de Cadastro do Sistema Prisional Carcerário de todo o país. E, naquela oportunidade, pedi a ela que buscasse articular, coordenar as diversas esferas que estão envolvidas com a questão da segurança e o sistema jurídico penal. Porque nós temos hoje um déficit em termos de articulação e coordenação dessas instâncias e que isso é fundamental, portanto, rever. Gostaria rapidamente de fazer uma apresentação de parte da minha equipe, não tive tempo ainda de concluir a composição dessa equipe, e inicio pelo general Santos Cruz, que, como os senhores sabem, é o titular da Senasp e está acumulando, por enquanto, a Secretaria Executiva do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. O Renato, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal. O Carlos Felipe de Alencastro, que é o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. E também, evidentemente, o doutor Galoro, que aqui não se encontra porque não tomou posse. Então, entendemos que a possibilidade de ter um contato com os senhores, teria que esperar um pouquinho, a posse dele deve se dar na próxima sexta-feira, como nós já acordamos. O ato dele ainda não foi publicado, já foi feito, mas que acredito que hoje, ainda não mais tardar amanhã, estará no Diário Oficial da União. Queria apresentar também o doutor em Economia, o Flávio Basílio, que vai ser o nosso assessor em assuntos na área econômica. O doutor Flávio Basílio desenvolveu um extraordinário trabalho no Ministério da Defesa em termos de políticas públicas e de Estado para a base industrial de defesa. E tem uma imensa capacidade, uma imensa criatividade que vai colocar ao nosso dispor. Queria também apresentar, vocês já conhecem, o João Bosco, que será o nosso assessor-chefe em termos de mídia, em termos de imprensa. Queria apresentar também o meu assessor militar, o Brigadeiro Fiorentini, que será o oficial de ligação com a área militar. E acredito, bom, me falta aqui o chefe de gabinete, que está no planejamento, que será o Alexandre Candeias, mas ele se encontra no planejamento discutindo a questão do decreto regimental. Passando especificamente para medidas, eu gostaria de chamar a atenção que essas são medidas iniciais, são medidas que estão, sobretudo, voltadas para agargalos, são medidas que se fazem importante tomar nesse início e que, obviamente, serão sequenciadas por outras mais. Inicio pelo sistema penitenciário. O sistema penitenciário, hoje brasileiro, para dar-lhes uma ideia, aliás, já disse isso no meu discurso de posse, nos últimos 16 anos, cresceu 171%. O número de vagas mais que dobrou. Mas, mesmo assim, o déficit cresceu 269%. Ou seja, nós crescemos 171%, mas o déficit foi muito mais veloz e chegou a 269%. E qual é o problema? O problema é que nós temos recursos. No ano passado foram investidos aproximadamente 1 bilhão e 700 mil reais. Esse ano nós temos algo com 1 bilhão de reais. Mas o número de vagas criadas é simplesmente risível. Apesar desse montante de recursos que foram destinados, seja por entraves burocráticos, seja pela incapacidade de apresentar projetos consistentes, seja, sobretudo, por conta da burocracia atrelada à lei de licitações, a 86666, que significa o parcelamento das etapas e o parcelamento, a construção de um presídio de uma penitenciária, pasmem os senhores e senhoras, fica ao redor de cinco anos. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Nós não podemos conviver mais com esse tempo para dar conta da demanda e do déficit do sistema penitenciário. Então, nesse sentido, já de ontem para cá, iniciei contatos com o ministro Moreira, que cuida exatamente da área de PPP e PPI, e espero que ainda em março esteja sendo submetido ao conselho do programa a inclusão da construção de presídios e penitenciárias, seja no PPI, seja inclusive no programa nacional. e desestatização, porque, estando nesse programa, o BNDES pode fazer os projetos básicos. Nós temos que acelerar e acelerar urgentemente esse programa, que eu considero hoje agudo para avançar em termos de condições de segurança. Quero também dizer que esses novos projetos que nós pretendemos que sejam construídos pelos Estados, eles terão que seguir as normas de estrutura e de organização dos presídios federais. Isso quer dizer que todos, todos, terão que ter parlatórios. terão que ter parlatórios com os indivíduos requisitos tecnológicos para que a gente possa ter o registro das, evidentemente, interlocuções entre aqueles que buscam ou que tenham contato com os que se encontram apenados. por uma razão muito simples. Os senhores sabem, na minha luta, em fazer seccionar o fluxo de informações que existe hoje entre o crime que está dentro do sistema prisional e o crime que está na rua. Então, essa é uma exigência que nós pretendemos, de fato, realizar. Além disso, também, como uma das primeiras medidas, nós entramos em contato com o senhor ministro do Planejamento e ficou definido que nós teríamos zero contingenciamento dos recursos do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Ou seja, esse ano nós não conviveremos com qualquer ordem de contingenciamento. Terceiro, considerando a necessidade, a urgência de reforçar os recursos humanos, particularmente na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, nós estamos autorizados a realizar concursos para ambas as polícias. Polícia Rodoviária Federal, com 500 novos agentes e Polícia Federal, também com 500 agentes. Precisamos de muito mais, mas já é um bom início, já que há anos nós não tínhamos a possibilidade de contar com reforços, tanto em uma quanto em outra. Em análise, encontra-se também a mesma preocupação no que diz respeito a agentes penitenciários federais, inclusive aqueles que são necessários para inaugurar o presídio, que já se encontra pronto aqui em Brasília, e evidentemente também dentro da Senasco, como também se encontra em estudos, a criação de uma Força Nacional de Segurança Permanente. Muito bem. Além disso, nós gostaríamos de dizer que nós temos, por princípio, e vamos aplicar uma política, em que nós pretendemos ter muita parceria com os Estados. Mas os recursos concessionários, eles terão que ter contrapartidas. Não se trata apenas de fazer uma descentralização de recursos, mas se trata também de se ter uma parceria aonde se procura dar rumo e se ter contrapartida desse recurso. Nesse sentido, um dos itens que eu quero anunciar é que as parcerias com os Estados na área de segurança, elas implicarão num comprometimento dos Estados em que, num espaço de dois anos, os policiais que não se encontram nas ruas, os policiais que se encontram em outras unidades, os policiais que se encontram em atividades administrativas ou se vindo às outros órgãos, eles têm que chegar nesse espaço a algo como 1% a 2%. Nós queremos policiais nas ruas. Nós queremos policiais, não como hoje, infelizmente, acontece no Rio de Janeiro, com mais de 2.500 policiais e estão em atividades de, enfim, de outros órgãos, realizando outro tipo de ação, de atividade, ou o que seja, e não nas ruas, protegendo a população. No caso da Polícia Rodoviária Federal, teremos um programa chamado de Alerta Brasil. Esse é um programa que tem dado resultados espetaculares em termos de apreensão de cargos, de cargas, de drogas, de munição e etc. E ele trabalha com vídeo monitoramento nas rodovias. Nesse caso, nós estaremos, ainda esse ano, dando um salto de aproximadamente 1.000%. Nós vamos passar de 30, 30 e poucos, para 300 e... para 330 postos de vídeo monitoramento em todo o país. E no caso específico do Rio de Janeiro. Nos próximos dias, já tive o convite para ir lá, inclusive, nós vamos multiplicar por seis esses postos que hoje estão disponíveis em termos de vídeo monitoramento no Rio de Janeiro. Voltando... Já está pronto. Inaugurado. Também quero dizer, voltando um pouco para a nossa Polícia Federal, que nós vamos duplicar esse ano o contingente da Polícia Federal em fronteira, em postos de fronteira. Eles passarão a ser 300 agentes. Vamos também reforçar a área de combate aos crimes de corrupção. 20 novos delegados estarão sendo devidamente aportados nessa área que tem tido uma grande demanda. No caso, voltando à Polícia Rodoviária Federal, nós estaremos implantando o chamado plantão voluntário. O que é isso? O policial, ele, pelo tempo que ele tem de trabalho, ele tem um tempo de descanso. De quantas horas aproximadamente? As escalas são variáveis. As escalas são variáveis. que ele vai trabalhar na folga. Então, exemplo do que existe em outros estados, nós vamos comprar um tempo dessa folga. Nós vamos comprar um tempo dessa folga que vai permitir que nós tenhamos 2 mil policiais a mais patrulhando as nossas rodovias federais no país. Por fim, quero dizer que essas são as nossas ações iniciais, como disse, voltadas para gargalos, são ações, portanto, emergenciais e que serão sequenciadas continuamente e serão devidamente apresentadas. E lembrar que a respeito sobretudo dos recursos novos, o senhor presidente da república, por óbvio, é que fará o seu anúncio e outros anúncios mais. E aí o senhor Obrigado.